Olha que hoje eu vou falar pra você há quanto tempo você vem procurando uma fragrância diferenciada, extremamente luxuosa, que vai se destacar. Eu, assim como você, eu sei como é difícil você achar um cheiro diferenciado, incrível, luxuoso, extremamente. Quando eu digo diferenciado, é extremamente diferenciado. Uma fragrância inspirada em um perfume de mais de 6 mil reais. Um cheiro único, único, que vai te transformar no centro das atenções e você vai marcar pelo teu grande e maravilhoso cheiro. Hoje eu trago pra você o inspirado no Roja Ombraud, Absolut Precê. Eu tô falando no Rússia 8, da marca Similar Parfums. Bora ver essa resenha junto comigo? Rapidinho. Fala, senhores. Tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje uma fragrância extremamente luxuosa, maravilhosa, incrível. Realmente, o meu contratipo, ou o meu inspirado, preferido. Imagina, né? De tantos contratipos, de tantos inspirados, eu fazer como o meu preferido. Por quê? Por que é tão diferenciada essa fragrância? Eu vou explicar pra você. Agora, vamos usar aí a apresentação do frasco. Você vê a apresentação do frasco aí. Uma apresentação lindíssima, tá bom? Muito bonita. Olha que linda, né, gente? Tá aí a apresentação, tá? Caixa do produto também muito bonita, muito bem feita. Tá aí, ó. Rússia 8. Tá. Eu já mostrei a apresentação. Agora, por favor, se inscreva no canal. Deixa o like, aperta o sino pra receber as notificações. Vídeos todos os dias aqui no canal Gravata Perfumada. Pra mim falar sobre essa fragrância pra você, o ano era 2012 e Roja Dove, o perfumista da marca Roja Parfums, tá? Na qual esse perfume, ele é inspirado, ele tava criando um perfume chamado Amber Audea Absoluto Precioso, ou Absolut Precê, tá? Esse perfume, ele também tem o tradicional, que é o Amber Aude tradicional. Mas ele quis elevar esse cheiro tão maravilhoso com figo, com ambergris, com cítricos, com uma rosa incrível, gente. Uma rosa incrível. E criou o Absoluto Precioso no ano de 2012. Gente, quando eu conheci essa fragrância, eu falei, esse é o melhor perfume do mundo, gente. Esse é o melhor perfume do mundo. Não é à toa que eu escolhi essa fragrância como o meu perfume preferido, tá? O meu perfume preferido. Porque ele é inspirado num perfume de seis, sete mil reais, gente, tá? Seis, sete mil reais. O Rússia 8, tá? O que você tem aqui? Você tem uma fragrância super diferenciada. Super diferenciada e incrível. Por quê? Ele é um cheiro, tá? Ele é um cheiro de rosa, tá? Ele é um cheiro de rosa. Uma rosa romântica. Uma rosa misteriosa. Junto com um ambergris cinzento, tá? Ou um ambergris, enfim. Que dá esse toque levemente salino. Esse toque levemente aquoso pra fragrância. Junto também com o figo. O figo aqui é a polpa. Tá bom? E também tem cítricos. Então ele abre. Gente, esse perfume aqui é um perfume que tem tipo um cheiro de um... Gente, desculpa o clichê. Esse perfume aqui tem cheiro de bilionário, tá? Tem cheiro de bilionário. Ele abre com um cheiro assim tão incrível, tão sofisticado. De figo, de rosa e de cítricos, tá? Essa parte de cítricos e de acias vai. Logo entra um componente floral nessa fragrância. O jasmin que vai embrulhando o figo. Que vai embrulhando a rosa. Aí de repente já começa a entrar o âmbar. Cara, o que que é isso? É incrível essa fragrância. É incrível, gente. É incrível. É um cheiro extremamente luxuoso. Eu não estou falando luxuoso. Estou falando extremamente luxuoso. Nossa, o que que é isso, gente? O que é isso? Esse perfume aqui eu indico pra você quando você quer chamar muita atenção. Sabe aquele cheiro que ninguém tem. E aquele cheiro extremamente luxuoso. Você vai transmitir uma mensagem de glória, de poder, de seletividade. Muito, mas muito grande. Não é à toa que eu elegi esse perfume aqui, ó. O meu perfume preferido, tá? O meu contratipo, o meu inspirado preferido. De um perfume de 6, 7 mil reais, gente. Que é o Amber Aude Absolut Precê. Tá aí, Rússia 8, gente. Rússia 8. Se vocês colocar o cheiro nessa fragrância, vocês vão ver quanto especial, incrível e maravilhoso é isso. Eu não preciso aumentar, gente. Não preciso aumentar nada aqui, tá? Vocês vão ver que essa fragrância aqui, ela vai fazer tipo, ela vai entrar em muitos tops, meu. Muitos. 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 Porque ele é a minha fragrância preferida. Vamos ao desempenho? Onde o bicho pega? Não tem aonde o bicho pega aqui, tá? A fragrância tem um desempenho, eu fiz questão de medir. Ela tem um desempenho de 6 metros a 7 metros. Uma bomba maravilhosa, incrível. Uma força, assim, enorme, tá? 6, 7 metros. Então, enche uma sala e a fixação na minha pele foi, pasmo, 24 horas, tá? 24 horas. É um inspirado perfeito. Na minha opinião, posso falar pra vocês? Eu. Eu vou falar pra vocês. É um dos melhores perfumes inspirados do mundo. Do mundo. Gente, a marca Amber Aude, eu não sei se vocês sabem, é uma marca de nicho, assim, na minha opinião, é a marca mais luxuosa que existe, tá? Na perfumária de nicho. A marca mais luxuosa de perfumes que existe, na minha opinião, gente. Imagina um inspirado num perfume de 6, 7 mil reais, tá? Com um cheiro incrível, gostoso, maravilhoso. Qualquer um pode usar essa fragrância, tá? Só que é uma fragrância que tem um toque um pouco clássico. Então, vai pegar aí no mínimo, não tão clássico assim, tá? Mas vai pegar aí no mínimo de 25 anos, até mais de 50 anos, tá? 60 anos, 55. É uma fragrância muito elitizada, muito sofisticada. Mas você pode usar no trabalho, porque ela tem uma tonalidade versátil. Não é um perfume pesado. É uma bomba, mas não é um perfume pesado. Assim, é um perfume perfeito. Ele tem uma suavidade, ele vai entrando nos lugares. Ele vai chamar uma atenção por onde passa. Gente, isso aqui é incrível. É incrível, tá? É incrível. Por isso que eu ia... Eu falei pra vocês, né? Que eu ia trazer essa marca aqui no canal. Os inspirados da Roja Parfumes, tá? E Rússia 8. Que frasco lindo. Uma apresentação maravilhosa. O spray aqui, gente. É aquele spray que vai descendo bem devagar, sabe? Em estágios, tá? Que perfume luxuoso, gente. Eu falo pra você que esse é um dos inspirados ou contratipos mais luxuosos do mundo. Imbatível. Imbatível. Tá aí, ó. Rússia 8, gente. Incrível e maravilhoso. Anota aqui. Eu vou dar a nota pra ele. Olha a nota. 13 de 10. Anota. Assim, eu tenho um cálculo de notas de 8 a 12 de 10. 12 de 10 é um perfume excelente. É um perfume incrível. É a maior nota do canal. Eu vou dar 13 de 10. São poucos perfumes no meu canal. Pouquíssimos que eu abro 13 de 10. Esse perfume aqui é o 13 de 10, tá? Só pra você ter uma ideia. 13 de 10. Tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra essa oitava maravilha do mundo. Da parceira aqui do canal. Corre lá, gente. Corre lá. Tem de 50. Tem de 100 ml. Tem um arsenal bem grande lá de Roja Parfumes. De inspiração de Roja Parfumes. Da Cine lá. Parfumes. Good Night Kiss. How to Lush. Perfume de 20 mil reais. Tem o exclusivo. Unite em área de Emirates. Só perfume assim de 4 mil pra cima. A inspiração, gente. É uma coisa incrível. Quando você pôr a mão nisso e cheirar essa franja, você vai falar. Da onde você fez perfume? Que luxo. Que coisa. Gente. Tem perfume de lixo que não vai alcançar isso aqui. Isso aqui, ó. É muito luxo. Muito diferenciado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Deixar o link na descrição do vídeo da parceira do canal. Corre lá. E adquire o seu. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Rússia 8. Siga lá, Parfumes. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like até o sino. Perceber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.